Poderia mandar um recado dirigido diretamente à juventude brasileira? Olha, se você está desanimado, se você não acredita em nenhum político, se você não acredita no Lula, se você não acredita no Haddad, se você não acredita no Bolsonaro, se você não acredita, sabe, no Ciro, se você não acredita no Bolo, se você não acredita na Marina, ainda assim, não desanime. Porque o político bom que você sonha, quem sabe, não esteja em nenhum de nós, esteja dentro de você. Então, em vez de negar a política, assuma, assuma a responsabilidade de que o Brasil é seu e de que você vai ajudar a fazer com que esse país volte a ser um país que te dê orgulho. Isso só vai acontecer se você tiver coragem de lutar. Sabe, coragem de reclamar é fácil, mas o que é importante é ir para o mundo. E aí Sabe, coragem de reclamar é fácil, mas o que é importante é ir para o mundo. E aí Sabe, coragem de reclamar é fácil, mas o que é importante é ir para o mundo.